Nós vamos começar mais um vídeo aqui pra vocês, espero que vocês gostem, deixe o like, se inscreva-se aqui no canal, compartilhe com seus amigos e bora, espero que vocês gostem também do vídeo. Gente, nós estamos indo lá no mercado, aí minha mãe, Cadane e Cadaya tá aqui, né, e o mercado é ali na frente. Oi, gente, eu vou fazer umas comprinhas. Vai, tchau pro canal da mãe, vai, tchau pro canal. Tchau! Então, gente, aí eu vou fazer umas comprinhas do mês, aí a gente vai mostrar a gente também, comendo o seu gado, comprando as coisinhas. Vai, vamos? Nesse supermercado aqui, pessoal, supermercado União, que a gente vai comprar algumas coisas aqui, eu vou sacar o dinheiro aqui do Bolsa Família, eu vou estar comprando alguma coisinha aqui pra casa, tá bom? Eu vou comprar, mas eu vou tirar a câmera. Hã? Eu vou tirar a câmera. Tá. Minha mãe só comprou algumas coisinhas no União, porque lá em casa já tinha... Bastante coisa. É. Porque a gente entregou uma ceça de cartinha, aí vinha bastante coisa, aí a gente só comprou tos e uma coisinha pra mim, besteirinha, sabe, doce. Música 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 E, gente, ela comprou isso daqui, né? Deixa eu ver o nome, que eu esqueci. Filé de frango. Aí ela comprou, eu acho que um quilo. Aí ela comprou carne moída, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa carne moída. Paleta. Paleta. Não colocou o preço, mas... Né? Alho também, né? Um monte de alho. Um... Dois miojo. Miojo, ó. E esse aqui também ela comprou, só que não foi ela, foi minha irmã. Aí foi... Ela comprou esse, só que a Daya já abriu. Né, Daya, que você abriu? Eu quero. Você quer? Pronto, gente. Aí ela comprou... A Dani comprou esse e esse pra ela também. Esse pra ela, ela comprou e esse. E esse aqui ela comprou um que tava na promoção, que é da Daya, né? Aí ela comprou o tempero, ó. Dois temperinhos pra colocar no macarrão, ó. Esse ela comprou dois todes, que já tava na promoção, né? E esse macarrão, que... Que ela vai fazer macarrão, né? Muito gostoso. É, né? Aí, gente, ela comprou o macarrão. E, gente, aqui, ó, vamos ver. Num leão, vamos ver quantos que deu aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, entendeu, ó. Total. Ó. Total, deu 73. E troco, 26, ó. Pera, deixa eu focar pra vocês, né? Não tá focando, gente, ó. Tá vendo? Aqui foi no União. E esse daqui foi lá no... No mercadinho lá, que eu esqueci o nome, mas, ó. Total. É, gente, foi lá no União mesmo. É igual, é o mesmo. Só que esse papel aqui tá mais bom, ó. 74 reais. Não, esse daqui é na onde que é de arrumar celular, sabe? Que ela colocou capinícula lá, né? Comprou as coisas e tudo deu 74 reais. E aí, pessoal, esse foi o que minha mãe comprou, ó. Não foi muita coisa, gente, mas eu acho que é por semana, né, essa compra. Porque por mês não dá. Então, é isso. Até depois. Pessoal, minha mãe fez aqui o macarrão, né? Macarrão de forno. É, macarrão de forno, tem queijo, um monte de coisa. E aqui tem arroz. E eu vou mostrar ela cortando pra vocês, pra vocês verem como que ficou, né? É, isso daqui é... Ó, eu vou falar o que ela colocou tanto, ó. Ela colocou macarrão. Não, primeiro ela colocou massa de tomate. Depois macarrão. Aí, depois ela colocou um pouquinho de creme de leite. Depois presunto. E por último, esse... Esse tempero aqui, né? Tá muito gostoso, pessoal. E aí, depois eu vou falar o que ela colocou. E aí, depois eu vou falar o que ela colocou. E aí, depois eu vou falar o que ela colocou. Quem tá aqui dentro? Quem tá aqui dentro? Oi, gente! Oi, gente! Quem tá na casinha de papelão? Eu, com a Thaia. Eu, com a Thaia. Daiane e Daniele. Só que tá muito sol nessa casinha aí, pessoal. É porque tem uma janela, gente. Foi lá. Você levou na janela. Quem que fez essa casinha de papelão? Eu! Gente, vocês querem que eu mostro por dentro? Ó, é pequenininho. Deixa eu mostrar. Ó, só cabe a Danica e a Daniele. Não! A Daiane e a Daniele. Errei o nome, pessoal. Deixa eu mostrar. Ó, como é que é, ó. Aí, tem um furo ali. Ó, pra vocês verem. Gente, eu coloquei uma garrafinha de água porque tá muito sol. E um chocolate que eu tava comendo. Lavei bastante roupa hoje, ó. Aproveitei o sol aqui, ó. Ô, gente! Lavei bastante roupa aqui. Vocês tá vendo? Gente! Olha lá. A Daniele quer falar. Eu tenho um chocolate e uma bolinha pra o Cadaya brincar. É, Daya? É. Aí, eu dei uma limpada nesse quintal aqui, ó. Lavei aqui, como vocês tá vendo. Eles tá ali brincando. A roupa tá aqui no varal. Ô, mãe! Oi! Eu, o Cadaya decidiu que a gente vai nadar na piscina. E a gente vai mostrar pra vocês. Tá bom, então. Então, pessoal, aqui, ó. Eu fiz gelinho aqui, ó. De laranja e de uva, pessoal. Que a gente tá chupando aqui. As meninas chupar. Os meninos. Porque aqui tá muito calor, pessoal. Aí ficou assim o gelinho, ó. Tá bom? Aí, essas coisas aqui que tá aqui na geladeira, ó. Recebi de doação também. As pessoas me ajudaram. Aí, por isso que eu tenho essas coisas aqui. Porque eu ganhei, pessoal. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você esteja gostado. Se inscreva no canal. Compartilhe, tá? Deixa aquele like pra tá me ajudando. E espero que você esteja gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!